Em primeiro lugar, minhas senhoras e meus senhores, Soutoras e Soutores, queria, na pessoa da doutora Maria de Fátima Silva, agradecer o amabilíssimo convite que me foi dirigido, a minha, a DGPJ, para estar aqui presente e para vir falar um pouquinho das opções de política legislativa que justificaram o chegarmos aqui a este momento e ao recorte do PER enquanto processo criado para permitir, para potenciar a recuperação de empresas, de devedores de empresas em situação económica difícil. E eu devo dizer que o prazer é meu em poder, de facto, estar aqui a aprender, em primeiro lugar, e a tentar dar um modestíssimo contributo para que possamos refletir sobre um instituto que é novo e que, felizmente, demonstram-no as estatísticas, têm permitido com alguns entorces, que nós sabemos que o gênio humano é fertilíssimo a inventar soluções para que uma boa ideia possa ser utilizada, às vezes, com desfavor da generalidade dos seus utilizadores e em proveito próprio de A ou de B, mas que, em regra, têm servido para salvar bastantes empregos, felizmente, têm servido para salvar alguns negócios e têm servido para potenciar o novo crescimento da economia a que, felizmente, e a bem de todos nós, temos vindo a assistir. Eu queria também dizer que esta figura, ela surgiu num momento muito crítico e difícil para todos nós. nós lembramos bem do que foram os anos em que estivemos numa espécie de regime de protetorado ao abrigo da saudosa troika entre comas, como é evidente, e sabemos bem que, na altura, a questão que se colocava, a grande questão que se colocava, é saber se este instrumento era ou não uma mera operação de cosmética que permitia, ao fim e ao cabo, nós dizermos que existia um instrumento novo de recuperação, mas que, na prática, eram só palavras sem quaisquer conteúdos. De facto, isto provou a ser verdadeiro. Felizmente, hoje estamos todos aqui a falar de uma figura que, ao longo da sua, eu diria, ainda muito curta vigência, tem provado o seu benefício. Eu devo declarar aqui expressamente que sou um fã do PER, portanto, as palavras que eu aqui estou a dizer têm de ser matizadas com o vosso beneplácito, porque eu, de facto, penso que esta figura veio para ajudar e o que se percebeu, ao longo da utilização do PER, foi que havia a necessidade, e isso foi fruto de uma monitorização constante que foi sendo efetuada, havia a necessidade de introduzir alguns acertos, alguns mecanismos de, ao fim e ao cabo, tentativa de despistagem de utilizações mais ou menos abusivas daquilo que era a ideia de PER. E foi nesse sentido que, já no ano de 2017, fruto do programa Capitalizar, foram introduzidas alterações ao regime do PER, ao Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, designadamente os artigos 17-A, 17-I, todas no sentido, de um lado, de clarificar e acolher a ideia de que o PER era especificamente pensado e para ser utilizado por empresas. Essa questão foi uma questão que foi sendo debatida pela doutrina, pela jurisprudência, e o legislador sentiu a necessidade de vir clarificar essa questão para não haver dúvidas. Por outro lado, sentiu-se também a necessidade, eu penso que o legislador também sentiu essa necessidade, de não deixar desprotegidos os devedores que fossem pessoas singulares e, portanto, criou, adotou um regime paralelo em muitas circunstâncias, criando um novo processo especial para acordos de pagamento, que é o PAP, e que se encontra regulado nos artigos 222-A a 222-I. Eu estou a dizer os números dos artigos de Código, peço desculpa, por qualquer lápis que possa ocorrer, peço imensa desculpa, desde já. Queria também sublinhar que este PER com esta nova roupagem teve, de facto, e tem, de facto, como grandes preocupações potenciar a sua utilização, e isto é uma repetição do que já disse, mas eu já vou dizer porquê, é uma potenciação da utilização de um instrumento por quem, de facto, dele carece. E isso acontece porque foram introduzidos ajustes designadamente na filtragem dos devedores, das empresas devedoras que podem ir ao PER. E isso conseguiu-se designadamente por um mecanismo que durante a fase das negociações foi ensaiado ainda por Portugal, mas que depois não foi aceito no decurso dessas negociações pelos nossos parceiros internacionais, que foi, de facto, criar um mínimo, um universo mínimo de credores que tivesse de participar na entrada, na propositura do novo processo. Nós, de facto, o que assistimos nos primeiros anos de vigência do PER foi a sua utilização às vezes de forma, eu diria, um pouco também entre comas, mas um pouco irresponsável, muitas vezes por devedores que, na verdade, na verdade, já estariam em situação de insolvência e que, como não era difícil encontrarem um credor, por exemplo, um sócio que, ao fim e ao cabo, lhe desse, lhe emprestasse essa tal qualidade de credor para, conjuntamente, ser instaurado o PER sem que houvesse uma verdadeira filtragem das empresas que poderiam utilizar este mecanismo. Hoje em dia, com o estabelecimento de um limite mínimo de 10% de créditos para que este processo possa ser instaurado, veio procurar-se por termo a esta situação. Vamos agora continuar a avaliar o regime para ver se, na prática, o efeito de controle da utilização do PER foi conseguido, a bem da recuperação das empresas e também a bem do melhor funcionamento do sistema porque nós sabemos que estar a utilizar quaisquer processos e ainda por cima numa área jurisdicional em que há tanta necessidade de rapidez, de celeridade e os recursos são tão escassos, é tempo de nós continuarmos a avaliar se estas medidas terão os efeitos que eu estou convencido e estamos convencidos que irão ter de otimização da utilização deste mecanismo. Por outro lado, também ao longo do PER, ao longo da vigência do PER, que é iniciada em 20 de maio de 2012, sentiu-se a necessidade de, de algum modo, dar alguma maior responsabilização aos credores que, ao fim e ao cabo, poderiam participar na ideia de que, sim, senhora, esta empresa está aqui em condições de ser recuperada e eu tenho independência suficiente para, ao fim e ao cabo, demonstrar essa vontade séria de recuperação. E, por isso, também, para além deste limite dos 10% a que me referi para se instaurar este processo, introduziu-se uma nuance na legislação que faz com que quem tenha um crédito subordinado não possa, ao fim e ao cabo, entrar neste quórum de instauração do processo. É também uma medida de controlo da qualidade dos PER que entram em tribunal e esperamos também que venha a produzir os seus efeitos no sentido de moralizar a utilização deste procedimento que tantas situações de aflição têm conseguido ajudar a superar. Por último, para não me alongar muito mais, eu queria deixar uma nota e uma nota relativa ao PER, que eu diria que é um PER especial do artigo 17i e que é um PER que não tem sido eventualmente tão utilizado como seria expectável no momento em que foi criado, porque o que nós nos apercebemos pela monitorização que temos vindo a fazer é que este processo exige da parte das empresas que pretendem recorrer ao mesmo uma capacidade de estruturação da sua própria recuperação e do repensar do seu próprio negócio e da sua própria recuperação para a qual essa reestruturação é absolutamente necessária uma estreitíssima colaboração com os senhores administradores judiciais, os senhores mandatários, os advogados, os senhores economistas que prestam apoio a estas empresas para que o plano de facto possa ainda numa fase prévia à fase judicial do processo possam preparar todo o negócio de recuperação numa fase absolutamente prévia e completamente autónoma de qualquer processo salvaguardando e esta era a grande ideia que presidiu o artigo 17i salvaguardando até a própria integridade do nome daquele devedor daquela empresa que se conseguisse um PER e a homologação de um acordo completamente preparado fora do tribunal em que basicamente o tribunal só iria se indicar se os créditos que contribuíram para a aprovação daquele daquele plano de recuperação representam ao fim e ao cabo o universo dos créditos que poderiam intervir e se há mais alguém que queira isto como nos casamentos dizer alguma coisa ou calar-se para sempre naquele período das reclamações de 20 dias que sucede à entrada em tribunal do acordo do PER a óbrigo do artigo 17i então nós teríamos a possibilidade de ter aqui um instrumento com as duas valências uma de ao fim e ao cabo homologação de um acordo e com essa homologação ter-se um processo com uma força de cumprimento uma capacidade de cumprimento e de obrigação de cumprimento completamente ajustada àquilo que se pretende para salvaguarda dos interesses dos credores que participaram ou que foram afetados pela aprovação desse acordo mas também uma segurança do comércio jurídico sem a qual é difícil nós pensarmos na celebração de acordos extrajudiciais que ao fim ou ao cabo tenham algum efeito na recuperação efetiva e verdadeira de empresas em situação económica difícil eu recordo que este mecanismo foi ao fim e ao cabo uma resposta a um outro mecanismo que com facilidade se percebeu que não iria ter grande grande impacto na sua utilização que foi a resolução do Conselho de Ministros 43 de 2011 de 25 de outubro e que veio aprovar um conjunto de princípios orientadores que são depois convocados pelo artigo 17D do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas como um instrumento ao fim e ao cabo absorvido pelo PER nas suas duas facetas que era da entrada do artigo 17C a entrada tradicional se assim pudermos dizer a entrada clássica de um processo em tribunal como também a do artigo 17I uma entrada que eu diria que é uma entrada de van la lettre primeiro faz-se o processo e depois é que o processo entra de facto em tribunal só para homologação dos efeitos desse mesmo processo isto tudo para dizer que penso e é uma opinião meramente técnica que não quero aqui deixar de expressar penso que se todos os profissionais do foro envolvidos nesta matéria conseguirem explicar aos seus clientes a vantagem de em muitas circunstâncias se prepararem para este este evento que pode acontecer a qualquer empresa durante a sua vida que é a necessidade de se recuperar de recuperar condições de tesouraria para enfrentar o futuro e enfrentar o negócio que tem entre mãos então nós poderemos ainda retirar deste instrumento do processo especial de revitalização um efeito cada vez mais útil e cada vez mais pertinente para que o fim que justificou a criação deste instrumento possa ser alcançado que é a recuperação de empresas fico por aqui estou obviamente à disposição aqui ou na direcção geral da política de justiça que é uma casa aberta àquilo que os setores acharem por conveniente para tentar ajudar a refletir pelo menos sobre estas matérias e sobre aquilo que entenderem por conveniente muito obrigado agradeço de novo o convite que é que é que é para que Obrigado.